Vamos falar um pouco da Força Aérea Brasileira, e gostaria de começar dando meus parabéns aos novos oficiais. O Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, o CAAAR, localizado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, realizou na quinta-feira do dia 3 de dezembro a solenidade militar de formatura de 101 novos oficiais da Força Aérea Brasileira. Os novos oficiais desfilaram sob a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro, do Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, do Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, Brigadeiro do Ar, Max Cintra Moreira, entre outras autoridades e convidados. Mantenham inabaláveis os legítimos princípios que balizam nossa instituição, a hierarquia e a disciplina, pois são eles os pilares que darão o suporte necessário a uma carreira ponteada de sucesso que os aguarda. Os formandos são oriundos do curso de formação de oficiais especialistas e do estágio de adaptação ao oficialato. As imagens são da Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Estamos nas redes sociais como Defesa News Oficial. Tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.